Léo Dubbies Oficial Olá, turminha! Ufa! Até que enfim eu voltei pra Uá. Finalmente! Hã? Pera... Será que... Ele é um híbrido, então? Não importa. Ele parece que tá com muito frio. E aí? Tá tudo bem com você? Agora tô. É. Ele é um híbrido de lobo, então. Pera só um momento. Ele me lembra o... Como se chama? Ah, é Izuku Midoriya. Prazer. E o seu pequenino? Qual é? É... Katsuki. Eu só sei o meu primeiro nome. Não é possível que seja o... Será? Ah, Midoriya. Você tá bem? Ah, eu tô sim. Não se preocupa não, pequeno Katsuki. Você me lembra uma pessoa muito importante pra mim. Só que... Ele desapareceu já faz... Mais de 11 anos. É. Desculpa pela pergunta. Acha? Tá tudo bem, pequenino. Não se preocupa. Ah, só uma coisinha. Por que que você tava no meio dessas plantas, hein? É, é que eu... É que eu... É que eu fugi de um laboratório. É, eles me transformaram em um híbrido de lobo. Não, por favor. É impossível eu ser você. Você quer vir comigo pra Uá? Hein? Pensando bem, qualquer lugar seria melhor do que dormir no chão. E além do frio também. Ah, não se preocupa não, tá? Tenta confiar em mim pelo menos, ok? Eu prometo que eu não vou te machucar, tá? Eu espero de verdade que seja você, Kassinho. Por favor. Você é idêntico a ele. Só pode ser você. Midori, você tá bem mesmo? Me fala, vai. Sim. Eu tô bem, sim. Mas, como eu já te disse antes, aquela hora... Você me lembra uma pessoa muito importante. Que... Ele continua sendo importante pra mim até hoje. Ah... Mas, não liga pra isso não, tá? Vamos trocar de assunto. A minha prioridade agora é cuidar de você, tá? Além de que eu quero saber se você é a pessoa que eu tanto procuro e amo. Você é idêntico a ele, sabe? Ah, mas olha só. Esse não é o meu único motivo pra eu estar cuidando de você. É porque eu sou um jovem herói. A minha função é salvar as pessoas. Mesmo estando treinando na UAR, sabe? Será que quando transformaram ele em um híbrido, apagaram algumas das memórias dele também? Porque faz sentido se ele for o casinho e não se lembrar de mim. Mas, após eu falar com ele sobre um herói... Pelo jeito que ele ficou, talvez ele tenha se lembrado de algo. Você tá com dor de cabeça, pequenino? Sim, mas eu já tô acostumado com isso. É... Talvez a minha teoria pode estar certa. Katsuki, você sabe me dizer qual é a sua idade? Ah, dezesseis, eu acho. Ah, eu passei a maior parte da minha vida em um laboratório. As pessoas de lá só me viam como um teste para os seus experimentos. E eles não me contavam absolutamente nada, nem sobre o meu passado. Eu só sei que fui sequestrado por eles quando eu tinha apenas cinco anos de idade. Em um barquinho, perto de um pequeno bosque. Sim. É, eu preciso de mais provas. Mas eu tenho quase certeza que é você. O meu melhor amigo de infância. O nome dele era... Katsuki Bakugou. Katsuki Bakugou. É isso. Olhos e cabelo verde. Muito fofo e gentil. Deku? Sim, Kazin. Sou eu. Eu senti tanto a sua falta. Você não faz ideia. Mas o quê? É, me desculpe. Mas eu não consigo me lembrar muito bem de você. Eu... Não me importa se você não lembra de mim por agora, Kazin. Mas o que realmente importa é que você está bem. E só isso. Porque eu sei que em algum momento, você vai se lembrar de mim. Mesmo eu não lembrando muito bem de você, consigo sentir que você é muito especial pra mim também. Amanhã eu vou tentar fazer você se lembrar de mim. Pode ser? Por mim tudo bem. Nossa, até que enfim achamos uma roupa que coubesse em você. Eu não achava que você era tão grande e alto assim. Eu só tenho 1,72. É, eu acho que... Eu que sou muito baixinho mesmo. Porque quando eu te encontrei, eu achava que você era da minha altura, ou um pouco menor. É que eu estava encolhido por causa do frio. Foi por causa disso que você achou que eu era pequeno. E por que eu estava sendo tão gentil? E com um olhar tão fofo? É por causa disso? Hã? O olhar fofo foi totalmente sem motivo. Já ser gentil, foi só pelo momento. E também porque eu não conhecia você naquela hora. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo naquela hora. Talvez tenha sido o frio então, né? Ou talvez foi por causa que eu caí de uma árvore. Eu estava mais preocupado em escapar do que qualquer coisa. Mas minha queda não foi tão ruim assim. Porque eu usei minha individualidade. Sério? Achei que já que você foi transformado em híbrido, você não conseguiria. Consigo sim. Qualquer hora eu posso te explodir em mil pedaços. Nossa, casinho. Eu te amo tanto e você fala isso pra mim. Nossa. Pera. Ah, eu... Como... Amigo... Tu quer me matar, é? Eu nem teria resposta se você me amasse em outro sentido. É, eu sei. Você não lembra de mim como o melhor amigo de infância? E ainda além de você não ter convivido muito tempo comigo, a gente meio que... E eu realmente... Te amo, casinho. Eu gostava de você quando era criança e agora ainda gosto mais de você. Por isso eu nunca desisti de te procurar. Maldito. 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 Obrigado.